Tem músicas muito legais que se resolvem com dois conceitos. Conceito número um, power accord. Tuplinha, uma casa, duas e uma pra baixo. Duas e uma pra baixo. E isto na mesma corda. Duas coisas. Tem esse. Mi com sete e minona aumentada. Também não tem mais nada. Mas 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 não tem mais nada. Can you help me occupy my brain? Oh, yeah. O solo vai ter só isso. Reconheço que eu não ensaiei o solo. Mas deu vontade de explicar que é só com esses dois dedos. Dá pra fazer muita coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.